Fiscalização constata abandono em boa parte dos reservatórios de água de Manaus. Envolvidos no esquema de desvio de verba da saúde pública, prestam depoimento à justiça e um alerta para uma das doenças que mais matam no Brasil. Agora, na Crítica na TV. Olá, boa noite para você. Três pessoas suspeitas de envolvimento na operação Maus Caminhos foram ouvidas hoje pela justiça. Elas teriam participação no esquema de desvio de verba da saúde pública. A repórter Flávia Moura acompanhou a audiência e tem as informações. A primeira a ser ouvidas pela justiça federal foi a enfermeira Jennifer Nayara Corrêa da Silva. Durante o interrogatório, chegou a dizer que todas as provas do esquema criminoso do Instituto Novos Caminhos foram destruídas após a fiscalização da Controladoria Geral da União. O réu Alessandro Viriato Pacheco também foi interrogado e durante o depoimento chegou a dizer que sacou cerca de 10 milhões de reais, isso no período de dois anos, e entregou para Priscila Marcolino. Priscila também foi interrogada, mas preferiu se manter calada e por isso não respondeu nenhum tipo de questionamento. Já a audiência do médico Mohamed Mustafa foi adiada para esta sexta-feira, dia 17 de novembro, a partir das 8 horas da manhã. Flávia Moura, para o Acrítica na TV. E na penúltima reunião do ano do Conselho de Desenvolvimento do Amazonas, o destaque foi para os municípios. Algumas cidades do interior devem ser beneficiadas com projetos industriais. Dos mais de 60 milhões de reais em projetos aprovados nesta terça-feira pelo CODAM, Manacapuru e Tonantins foram beneficiados com 5 milhões. Esse valor deve ser investido na área do pescado. Entendemos que isso é um projeto que pode dar certo para o Estado do Amazonas. Já dá certo, mas está de forma empírica. O Estado tem que entrar melhor para orientar a piscicultura. Para a capital, foram aprovados 26 projetos que devem gerar cerca de 800 novos empregos. Eu acho que até o próximo ano já está funcionando. Depende agora do próprio segmento econômico que se envolveu nesse processo. Nós aprovamos, nós começamos a disponibilizar as condições para que eles se operassem, se analisem. Donos de balneários na rodovia que liga Manacapuru ao município de Novo Airão denunciam a poluição dos igarapés. Tudo por causa da despesca de viveiro que está poluindo a água naquela região. A denúncia parte de moradores que vivem nas proximidades de balneários ao longo da M352 que liga Manacapuru a Novo Airão. Há cerca de duas semanas, eles foram surpreendidos com a mudança da cor da água. O problema, segundo eles, seria neste viveiro de Pirarucu. A água da despesca estaria sendo jogada diretamente no igarapé. Desde que fizeram as barragens lá para cima, quando eles abrem as comportas por lá, então nós sofremos as consequências aqui. A maior preocupação dos moradores é que toda essa poluição venha parar aqui no Rio Miriti, uma vez que ele é abastecido por esses igarapés que ficam ao longo da estrada. O Miriti, que por sua vez, abastece cerca de 60% da população de Manacapuru. E o Ipaã será informado com urgência e encaminharemos o nosso parecer para o Ipaã, para que as providências cabíveis sejam tomadas pelo Estado. Enquanto o problema não é resolvido, os donos de balneários reclamam de prejuízos. Falta de cliente, né? Se se investe um dinheiro, na recessão que estamos, nós queremos retorno. Temos empregado para pagar e eles não querem saber se nós estamos arrecadando ou não. Bom, nós entramos em contato com a cooperativa de piscicultores, dona do viveiro de Pirarucu, e informou que há 15 dias houve uma despesca, mas com a chuva a água acabou indo para o igarapé. Como contenção, a cooperativa colocou tábuas e pó de serragem ali na barragem. Daqui a pouco a gente volta para mostrar o abandono da maior parte dos reservatórios de água aqui de Manaus. Agora são 6 horas e 21 minutos, o Acrítica na TV volta já já. Música Música Música